Salve, salve, mocidade linda do meu Brasil! Como vai vocês? Olha eu aqui, Renata Teodoro, pra ter aquele dedinho de prosa sobre fisioterapia com vocês mais uma vez. Ô gente, você sabe que um dos meus maiores pesadelos é ter uma doença terminal e as pessoas estão lá me enchendo de droga vasoativa, de antibióticos sem necessidade, que minha terapia aqui não vai me tratar e me protelando a hora de morrer. É desesperador. Gente, já ouviram falar em cuidados paliativos? Eu acho que essa palavra está bem em voga ultimamente, né? Olha só, com o envelhecimento da população, com a abordagem terapêutica de doenças que antes matava muito precocemente, cada vez mais nós teremos doentes paliativos. E nós teremos paliativos, viu? Não queria te deixar chateado, não. Mas a gente está vivendo mais, portanto a gente vai precisar cada vez mais de suporte e de condutas adequadas pra cada momento da nossa vida. Gente, os cuidados paliativos, eles são indicados pra aquelas pessoas que têm alguma doença, que não tem mais cura, né? E nem controle. E que o tratamento da patologia, da doença, não reverte mais o processo patológico, e pior, esse tratamento ainda é mais agressivo do que a própria doença. Nesses casos, se suspende os cuidados com a doença e inicia-se o tratamento e os cuidados do doente. Nos cuidados paliativos, a gente sabe que o tratamento da patologia, ela tem limites. Agora, o tratamento da pessoa não tem limites. A pessoa precisa ter dignidade até chegar ao final da vida. Então, nesse curso, né? Quando a gente pensa no curso da vida e de como a doença vai se desenvolver aí ao longo do tempo, nós precisamos traçar prognóstico e sermos honestos, né? Entre a equipe, com a família e com o próprio doente, a respeito do que o prognóstico dele reserva pra ele. Mas pra isso, a gente precisa estar muito bem paramentado de técnicas, de evidências científicas muito bem sedimentadas pra tomar condutas adequadas com relação ao controle da dor, a diminuição da dispineia, da falta de ar, as questões psicológicas envolvidas ao paliativo, que é extremamente sensível, como conduzir esse paciente, quais são os graus de paliação? A gente, quando pensa em paliativo, pensa logo naquele doente terminal que tá pré-óbito. Não, gente. Grande parte dos pacientes que nós atendemos em fisioterapia são paliativos. Se você for pensar, um doente pulmonar obstrutivo crônico, ele é paliativo. Vai sarar a DPOC? Aquela bolha enorme de enfisema que ele tem, vai ser restaurada? Não vai. Não tem cura. Mas eu tenho graus pra esse paciente, não é mesmo? E aí a gente deixa de tratar a doença em si e passa a tratar os sintomas, passa a tratar o doente. Essa abordagem, ela precisa ser mais do que multidisciplinar. Ela precisa ser multiprofissional. Precisa envolver profissionais de saúde, a sociedade, a família. Não podemos esquecer da espiritualidade. independente da religião. E também a religião, é claro. A gente precisa conseguir compreender a dimensão do outro pra conseguir participar desse momento que é tão especial na vida das pessoas. Gente, pensa comigo. A gente já participou do nascimento de muitas pessoas. Agora, participar da morte é um privilégio. Parece uma coisa tétrica de se falar, né? Uma coisa, nossa, que pesado. Mas não. Até porque a morte faz parte do curso da vida, não é mesmo? Aí, a gente pode fazer com que essa morte tenha dignidade. A gente precisa devolver isso pras pessoas. As pessoas precisam morrer com tranquilidade. Enfim, os cuidados paliativos, dentro dos seus graus, né? Até aí a mortalidade, vai ser muito bem abordado pelo professor Daniel Alveno. Lá no curso de cuidados paliativos que nós temos no nosso Fisio Membership. O Fisio Membership é um programa de educação continuada, completamente online, que aborda temas bem sensíveis à fisioterapia, na prática de verdade. Aquelas suas dúvidas na beira do leito. O que eu faço agora, né? Então, a gente aborda vários temas a respeito aí de toda a tua execução fisioterapêutica na sua prática diária, com cursos bem direto ao ponto, com uma linguagem bastante acessível e uma didática que só a gente aqui da Fisio Intensiva sabe fazer. O professor Daniel Alveno, nesse curso, ele fala sobre graus de paliação. Ele fala de conduta fisioterapêutica, por exemplo, com relação à ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Ele fala de estubação paliativa. É uma abordagem bem geral aos cuidados paliativos, imprescindível para a sua atuação. Então, se você quer se qualificar ainda mais e estudar mais a respeito de um tema que não tem como escapar de uma forma ou de outra, você terá pacientes paliativos, inscreva-se lá no nosso Fisio Membership, assista ao curso de cuidados paliativos do professor Daniel Alveno, depois me conta, porque você vai adorar. É sensacional. Eu já assisti umas três vezes e cada vez que eu assisto, eu aprendo uma coisa nova, porque realmente é um universo de coisas que a gente precisa saber. Corre lá no Fisio Membership, inscreva-se agora e, além de todos os outros cursos, como eu te disse, a gente fala de ventilação mecânica, de pacientes queimados, a gente fala de ventilação não invasiva e o professor Daniel Alveno vem aí nos brindar com os cuidados paliativos. Gente, um super beijo e eu te encontro lá no Fisio Membership. É, eu tô lá também, eu tô lá também. Vai lá, você vai adorar e eu tenho certeza que a sua atuação como fisioterapeuta vai melhorar cada dia a mais, você vai bombar profissionalmente e vai embora pra casa com aquela sensação de dever cumprido, porque você vai saber como, quando e onde fazer com o seu paciente. Um grande beijo e te espero lá no Membership.